Com o olhar apaixonado Quero te dizer palavras Expresso a vontade do meu coração A intimidade e a adoração Como filho quero abraço Me envolver em tua graça Não quero tocar Só na tua ola Eu quero tocar Onde um filho toca Apenas um toque Apenas um toque No seu coração As vaginas rolam As mãos se levantam Tontam em adoração Apenas um toque Apenas um toque No seu coração A igreja se troça A igreja se rende Em adoração Oh, eu me rendo Eu quero tocar o teu coração, Senhor Eu quero tocar Eu quero tocar Com o olhar apaixonado Quero te dizer palavras Expresso a vontade do meu coração Na intimidade e na adoração Como filho eu quero abraço Me envolver em tua graça Mas não quero tocar Só na tua ola Eu quero tocar Onde um filho toca Onde um filho toca Apenas um toque Apenas um toque Apenas um toque No seu coração As lágrimas rolam Eu tenho que chorar, Senhor As mãos se levantam Tontam em adoração Apenas um toque Apenas um toque, Senhor Apenas um toque 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 Alão-se, as mãos se levam Apenas um toque Apenas um toque Apenas um toque no seu coração A igreja se coça A igreja se rende em adoração Apenas um toque Um toque Um toque Um toque Toca-nos agora, Senhor Um toque Toca-nos e seremos curados Um toque Um toque As mãos se levantam em adoração Apenas um toque Apenas um toque A igreja A igreja se mostra A igreja se rende em adoração Apenas um toque Um toque Um toque Oh, Senhor O teu O teu toque Toca agora, Senhor Toca o nosso coração Toca 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 Amém Aleluia 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 Feliz